Oi, amores! Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. O vídeo de hoje, gente, eu tô aqui editando uns conteúdos pra vocês. Vou mostrar aqui minha câmera. Não sei se eu já mostrei minha câmera pra vocês. Mas se eu não mostrei, eu vou mostrar aqui a minha câmera. Porque é com ela que eu faço as minhas fotos, né? E algumas gravações. Fotos, a maioria das vezes, sim. Gravações quase sempre, tá? Porque o celular, ele é mais leve. Então, assim, muitas vezes eu preciso... A foto, no caso, é uma pessoa que faz as minhas fotos. Eu também faço, também faço. Só que a maioria das vezes é alguém aqui de casa que faz as minhas fotos. Porque ela é um pouquinho pesada. Então, assim, tipo, pra poder ficar no tripé, eu não confio muito, entende? E uma câmera dessa, né, gente? É uma câmera. Que ative o sininho de notificações. Que deixem o like, por favor. O like de vocês, gente, é muito importante, tá? É, ajuda muito. Vocês não têm noção o quanto o like de vocês. Tô bebendo muita água. Muita água, gente. Muita água, por causa do meu pós-cirúrgico, né? Exige muito. Então, tô bebendo água, muita água. E eu voltei ao jejum. Entendeu? Vou pôr o meu jejum. Colocar mais o meio. Um pouco de água fria. Pra poder encher. Oi! Pra poder encher. Essa garrafa aqui todinha. Eu tenho aquelas garrafinhas mimosas. Eu tenho aquelas garrafinhas mimosas. Mas, as garrafas mimosas são ml's. E essa daqui é um litro, gente. Ela é um litro e meio. E aí, eu dou umas 4, 5 boladas de água. Dou 4, 5 boladas. E aí, já foi. Entendeu? Já venci uma garrafa. Gente, hoje é o dia. Deixa eu mostrar. Eu tenho que mostrar o dia pra vocês. Tá perfeitão. Tá lindão, ó. Olha lá. Um azul. Olha. Lindo. Perfeito. Ótimo pra ir à praia. Só que a pessoa aqui, meu amor, tem que trabalhar. E inventou de fazer cirurgia. E aí, tá impossibilitada de tomar sol. Não posso tomar sol. Não posso. Entendeu? Me acompanha, gente, no Instagram também. Tá? Eu mostrei lá no outro canal como é que tá o procedimento. O desenvolvimento do meu pós, né? Do meu pós cirúrgico. Muito bom. E não esqueça. Tem que fazer jejum. Tem que saber abrir e fechar o jejum. Pra poder não sentir fome. E você não fazer o efeito reverso, né? Rebote. Porque tem pessoas que não sabem nem abrir, nem fechar. E aí, continua engordando. Passando fome. Sentindo fome. Não controla a compulsão alimentar. Não controla os pensamentos, né? A vontade de comer. E continua engordando. Então, tem que saber fazer o negócio direitinho. Tá? Se alimentar também correto nas horas. Lógico que você vai poder comer um chocolate. Lógico que você vai poder tomar um sorvete. Ontem mesmo eu tomei sorvete. Mas, né? Minha alimentação, o que eu abri, o que eu fechei. Foi de extrema qualidade, gente. Deixa eu mostrar aqui outro detalhe pra vocês. Olha aqui, gente. Aqui, ó. Ela é maravilhosa. Ela cabe direitinho aqui dentro dessa... Dessa case. Esse formato. Sabe? Ela é bem compacta. Além de ter o amortecimento. Todas as vezes que eu viajo. Eu nunca tive problema com ela. E todas as vezes que eu viajo, eu levo. Eu levo ela. Aqui, ó. Eu ligo, eu desligo. Tem essa proteçãozinha aqui. Tá? A gente sempre tem que colocar... Ui! Dedo na câmera. Desculpa. A gente tem que colocar pra poder evitar poeira. Né? Na lente. Que é muito ruim. Eu tenho até que comprar, gente. Aquele limpador. Que é um negocinho. Uma bisnaguinha. Eu tenho que comprar pra poder... Ventilar. Pra poder limpar. Mas ela tá sempre aqui dentro. E com a proteção. Tem esse paninho também. Entendeu? Ele é bem abeludado. Bem abeludado. Fazer um... Um. Um. Pra poder fazer, né? A limpeza. Dela direitinho. E aqui ela tá aí no cartão de memória. O carregador dela. Tá ali também o carregador da... Tira a bateria. Trava. Automaticamente ela já trava. Tá vendo? E aqui dá aquele cliquezinho. Pra dentro, né? E aqui, ó. Trava. Trava. Aqui o lugar pra poder colocar no tripé. Mas eu não confio em colocar, gente. Porque eu tenho medo de... De balançar e cair, né? Eu vou finalizar o vídeo aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá? Beijo, beijo, beijo. E tchau, tchau. E aí, meus amores. Continuo aqui, né? Nessa correria. Cuidando das coisas. Tá? Trabalhando muito. Muito, 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 muito. Muitas coisas aqui, ó. Tudo aqui. Gravando vídeo pra vocês. Editando vídeo. Muito. E agora já vou colocar a cinta, né? Não posso ficar muito tempo sem ela. Mas, falei com a médica doutora. Não tem pra onde correr. Vou ter que... Vou ter que me atrapalhar, né? Tem que pagar a senhora. Pra as próximas, né? Pra as futuras. Pra os futuros procedimentos, gente. Pra os futuros procedimentos. Bom. Bebendo água, gente. Eu tô bebendo muita água. Deixa eu dar uma sentadinha aqui. Bebendo água aqui, ó. Vou finalizar o vídeo com vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixem o like. Não esqueçam. O like de vocês é muito importante. Bom. Beijos, beijos, beijos. E até o próximo vídeo. A pimenta ama. Tchau, tchau.